Você conhece a terapia floral para ajudar na ansiedade e no medo? Hoje eu quero explicar para vocês se ela funciona, como ela funciona e quais os melhores florais para você utilizar no caso de ansiedade e de medo. Se você é novo ou nova por aqui, seja sempre muito bem-vindo a mais uma Dica Natural de Saúde Emocional aqui do nosso canal. Eu sou o terapeuta emocional Joe Everton Rodrigo e aqui todos os dias eu trago essas dicas naturais de saúde emocional. Tem vídeo novo todos os dias, então se você está passando por algum problema emocional e deseja aprender como controlar esses problemas, se inscreva aqui no canal e acione o sininho de notificações e vamos juntos então para a superação desses problemas emocionais. Lembrando que quando chegarmos aos 200 mil inscritos, eu vou fazer sorteios de tratamentos, de remédios naturais, de livros digitais para que você possa ficar bem emocionalmente. Então você só precisa se inscrever aqui e seguir meu Instagram, arroba Joe Everton Rodrigo, para você concorrer a esse sorteio quando eu fizer essa live em comemoração aos 200 mil inscritos. Antes de eu rodar a vinheta, eu quero que você deixe um comentário aqui abaixo se você já utilizou floral e como foi o resultado para você. deixe os comentários aqui para que eu possa saber e agora roda a vinheta. E os abraços de hoje vão para Sheila Honorato que falou Olá Joe Everton, tenho transtorno de ansiedade e minha paixão é pizza, mas não como todos os dias, mas sempre que posso consumo, salgadinhos também amo, mas agora vou dar uma pausa para poder controlar mais ansiedade. Obrigado pelas dicas, você é sensacional. Abraços meu amigo. Abraço aí para minha amiga Sheila, obrigado pelo seu comentário. E também vai um abraço para Vanilda Maria Chagas que falou Excelente vídeo Joe Everton, mais uma vez parabéns. Muito obrigado aí pelos comentários de vocês, eles incentivam que a gente continue com o nosso trabalho e vamos então falar sobre os florais de Bach para a ansiedade. Florais de Bach são um tipo de terapia alternativa criadas pelo Dr. Eduardo Bach com a intenção de fazer a interligação, vamos dizer assim, entre mente e corpo de trazer equilíbrio, essa é a palavra correta entre a mente e o corpo. Eles são utilizados já há bastante tempo, tem diversos tipos de essência floral para a ansiedade. Os florais de Bach, por exemplo, são 38 tipos diferentes de florais para cada tipo de sentimento que a pessoa precisar, eles têm a intenção de expulsar as emoções negativas do seu corpo para deixar o seu corpo mais aberto ao processo de cura do transtorno que você está vivendo. Vamos supor que você está passando por um transtorno de ansiedade muito grande e esse transtorno de ansiedade seu, ele vem proveniente de um sentimento de culpa. Então esse floral, ele vai ajudar você a eliminar esse sentimento de culpa para que fique muito mais tranquilo o processo de cura do seu problema de ansiedade. Ele funciona a nível energético, é um tratamento completamente natural que não tem contraindicação nenhuma, porém, para ser mais assertivo ele deve ser passado por um terapeuta floral, tá? Para que você possa ter confiança, ter segurança de que você está utilizando floral correto que aquilo realmente vai trazer um resultado para você. O floral, ele não possui contraindicação, porém, ele não substitui nenhum tratamento médico, tá? Se você está fazendo um tratamento para ansiedade com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo, com o seu terapeuta ele não substitui esse tratamento, ele auxilia no tratamento. Eu, por exemplo, no método CDA, utilizo o floral, em alguns casos, com os clientes lá no suporte para potencializar o resultado da minha terapia. Então, é uma terapia que funciona sim, que eu recomendo muito e eu vou passar para vocês, então, aqui, alguns tipos de terapia floral alguns tipos de floral para ansiedade e medo os mais recomendados para esse tipo de processo. Bom, o primeiro é o floral Aspen, exatamente, A-S-P-E-N Ele trabalha medos inexplicáveis, deixando sua mente serena. O segundo floral é o floral Mimulus, exatamente, M-I-M-U-L-U-S Ajuda com os medos comuns e traz ousadias para enfrentá-los. O terceiro floral é o floral Red Chestnut, C-H-E-S-T-N-U-T Ele ajuda a confiar nas pessoas que a gente ama e que vai ficar tudo bem traz esperança para que fique tudo bem. E o terceiro é o floral Impatience, que ajuda a você ficar mais calmo, entrar no ritmo da tranquilidade e sem ansiedade. Esses são os quatro tipos de florais mais recomendados para a ansiedade e para o medo. Mas, como eu falei, cada pessoa tem que ser analisada para entender realmente qual o tipo de floral que ela precisa. Muitas vezes a pessoa, ela sente muita ansiedade, mas o sentimento raiz dela é a raiva. Então, ela tem que ter um floral para a raiva e não para a ansiedade. Isso apenas um terapeuta pode te ajudar. Como fazer a utilização do floral? A maioria dos florais já vem dizendo, ou onde você compra eles vão dizer. Mas, as duas formas mais comuns é ou diluindo em água ou utilizando diretamente na língua. Eu acho melhor a opção de utilizar diretamente na língua. Mas, como ele é concentrado demais, ele tem um sabor muito forte, algumas pessoas preferem diluir em água. Então, você pode diluir duas gotinhas em um copo com água e tomar ao longo do dia. Ou pingar duas gotinhas diretamente na sua língua. Vai ter o mesmo efeito. Eu recomendo muito a terapia floral por ser uma terapia alternativa, por ser uma terapia natural, mas aliado a um processo terapêutico para que ele tenha melhor resultado. Você já utilizou floral? Deixa aqui nos comentários para que eu possa saber. E se você quiser saber mais sobre o nosso tratamento emocional, você pode clicar aqui nesse link. Vai ser direcionado diretamente para o meu WhatsApp. Ou chamar nesse WhatsApp que está aparecendo na tela, que eu vou conversar com você, e te direcionar o nosso tratamento. O método CDA, como vocês já sabem, estão cansados de saber, existe há mais de 10 anos e todos os dias eu trago aqui superações de pessoas que conseguiram vencer os problemas emocionais, como ansiedade, medo, pânico, através do nosso tratamento. Entre em contato para saber mais. Ainda temos vagas abertas, que você pode começar hoje mesmo o tratamento. Vamos conversar lá. Eu vou entender o seu caso. No caso, você vai entender como funciona o tratamento. E quem sabe, você pode começar o tratamento hoje mesmo. No vídeo de hoje, no nosso canal secundário, que é o Método CDA Oficial, eu vou trazer um vídeo sobre preocupação. Como interromper essa preocupação imediatamente. Hoje, às 18h15, no canal Método CDA Oficial. Eu quero ver você lá. Por hoje é isso. Um forte abraço de Everton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá.